O governo do Brasil continua a reforçar a cooperação com o executivo de Timor-Leste. O embaixador do Brasil em Timor-Leste, Maurício Medeiros de Assis, reuniu-se com o primeiro-ministro que relaciona no Guzmão, foi abordado no encontro à cooperação entre os dois países nos setores de educação, saúde e agricultura. Sim, eu tive uma excelente reunião com o senhor primeiro-ministro, em primeiro lugar eu vim congratulá-lo e ao povo timorense pelo resultado das eleições e pela formação de um novo governo. É um governo que se forma, está no início, juntamente com o governo do presidente Lula, então temos aí uma oportunidade de dois governos em início de gestão poderem planejar melhor a cooperação bilateral. Conversamos sobre possibilidades de cooperação na área da educação, onde o Brasil já tem uma certa tradição de ajudar Timor-Leste, na formação de professores, basicamente. Falamos também da possibilidade de uma cooperação na área de produção de medicamentos. O primeiro-ministro comentou a necessidade de Timor-Leste de desenvolver o seu setor agrícola, e o Brasil também tem uma longa tradição de produção agropecuária. Então, são esses temas que foram, que dominaram a nossa agenda, a nossa conversa. É uma conversa muito agradável. O povo brasileiro e o povo timorense têm muito em comum. Há uma disposição do Brasil de intensificar a cooperação com o Timor-Leste, retomar a cooperação ao nível que já foi no passado, em muitas frentes. Eu entreguei ao senhor primeiro-ministro uma lista das atividades que já desenvolvemos aqui e um planejamento para atividades futuras. A resposta do primeiro-ministro foi muito calorosa. Ele tem interesse em cooperar com o Brasil. Ele vê nessa questão do reforço da formação de professores uma prioridade. É uma prioridade, é uma prioridade do seu governo. Então, os brasileiros serão bem-vindos nessa área. Foi a mensagem que eu recebi. Bom, eu fiz um levantamento. Nós temos quase 300 timorenses que já estudaram no Brasil. Mas eu diria que se formaram em universidades brasileiras cerca de 250. O SEF do governo timorense elogia a cooperação com o Executivo do Rio de Janeiro na capacitação de professores através da formação. Verônica Barros, Alessandre dos Santos, RTTL O SEF do governo timorense elogia a cooperação com o Executivo do Rio de Janeiro.